Solta-nos! Solta-nos! Uma! Duas! Quatro! Cinco! E aí, boa! Volta para a entrada do sol! Oito! Dois! Dois! Três! Quatro! Cinco! Vai! Vai lá! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Oito! Nove! Imba! Vai! Joga! Um! Dois! Três! Quatro! Boa! Joga! Torpa fundo! Um! Dois! Joga! Dois! 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 Três! Quatro! 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 Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Dois! 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 Amém.